Luciana Gimenez exibe corpo escultural na praia com biquíni minúsculo e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A bela apresentadora Luciana Gimenez roubou a cena ao compartilhar algumas fotos em suas redes sociais. Nas imagens, a gata posou toda a musa na praia e deixou os internautas derretidos por sua beleza. Com biquíni minúsculo, ela arrancou suspiros de seus fãs. O verão está instalado no meu coração, escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, ela foi muito elogiada. Que corpão, disse um seguidor. Muito gata e gostosa, afirmou outro fã. Tá cada dia mais gata e sensual, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Luciana Gimenez e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!